Olá galera, beleza? Vivi do Peças Nova, torneio de joguinho, aí ó, coleira do rock aí, ó, cantando pra caramba, pessoal, muito mesmo, olha que coisa linda, é isso aí pessoal, vai tá aí, ó, o canal aí do Negão, então você assiste aí, valeu todo mundo! Fala galera, beleza, beleza que a gente ficou, estamos juntos, beleza, e aí ó, ação, tá aí gostando, é um coração, tá aí galera, valeu? Olha só que lindo! E aí 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 E aí